Há 38 dias, uma empresa especializada trabalhou na retirada de terra na SC456. A barreira se formou com um deslizamento em função das chuvas no início de setembro. Uma pessoa morreu soterrada. Foram retirados mais de 150 mil toneladas de material que bloqueava a rodovia e três rochas precisaram ser trituradas. Para liberar totalmente a pista, foi feita uma limpeza com mangueira pressurizada. A rodovia liga Anitta Garibaldi a Pinhal da Serra.